Então, vocês vão enjoar de meia, eu não sei se eu vou passar assim como o ferro e assim como a uva. E a uva passa. Assim como o seu busão. Porque tudo nessa vida é passageiro, menos o trocador e o motorista, né? Vamos contar uma piadinha aqui. Mas a nova geração que chegar, que tá vindo, eu estou ajudando a revelar vários, inclusive vou fazer um peneirão nos grandes aí, pra pessoas participar da Los Grandes, pra gente tentar descobrir novos talentos e pessoas vão vindo, porque realmente a gente enjoa. Fala a verdade pra mim. Gente, eu sei que eu sou legal e que eu sou bacana, mas olha, você vai enjoar de mim, velho. As pessoas enjoam de outras pessoas e é por isso que os relacionamentos acabam. As pessoas só não enjoam de outras pessoas quando elas se apegam de uma maneira tão grande que você não sabe mais viver sem ela, mas isso é tão raro. Pessoas que têm sentimentos, sabe, pela outra, puro. Hoje em dia a gente sempre acha que todo mundo vai largar a gente, né? Porque faz parte, a gente não é tão bom assim pra alguém querer viver com a gente. E quando alguém resolve ficar com a gente, a gente fala, o que você se encontrou em mim? Eu não sou tão bom assim, vai. Você que é uma gracinha, você que é um amor, você que é a coisa mais linda do mundo, já é o pequeno. Ah, você que é tão que não busca muita coisa, né? Você poderia ser mais inteligente, mas você tá ficando comigo um bosta, entendeu? Então aí, você percebe? Isso aqui é amor, sincero. Você percebe que o amor tá maior na pessoa por te amar. Agora, uma coisa é fato. Eu não sei lidar com a minha dor. Eu sempre procuro remediá-la com sexo. As meninas vão embora e depois que vão embora, você vai fazer o que agora, hein? Você vai remediar com o que? Você vai remediar com o que? Com bebida? Vai tomar pinga? Cerveja? Você vai ficar embriagado, cara? Você vai piorar tudo isso, velho. Você vai remediar com o que? Com droga, cocaína, maconha, pedra, LSD. O que você vai usar agora, cara? Para pra pensar, velho. Você tá tentando maquiar a sua dor, criando várias dores em você, velho. Você tá tentando esconder uma ferida em você, mas você tá criando várias feridas em volta, velho. Ah, é gato. Então como eu vou curar minha depressão, minha dor, minha bad? O que eu vou fazer com essa angústia? Sabe o que você deve fazer? Ignore-a! Caga pra ela! Esqueça! Sabe por que ela te aflige tanto? Porque você mergulha nela todo dia, velho. Você sente ela todo dia, você percebe ela todo dia. O dia que você ignorá-la e não deixar ela afetar o seu dia. E você vai, faz o que você ia fazer. Cega a sua rotina normalmente. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ser apagada. E você vai ser alguém que superou o problema, a dificuldade. Simplesmente ignorando-a. Ignore. A leve e simples atitude de ignorar a dor. É o que eu tenho usado para tentar vencer os meus problemas. Eu também tenho subido alguns capas. Ignoro todos os dias! Porque se eu for ficar parando pra pensar... E... E aí E aí